Agora é a hora da definição! E nessa briga o carro elétrico já saiu na vantagem! Pro Leão, só mesmo uma vitória e por três gols de diferença, garante a vaga na briga pela Taça Estado do Pará! E as emoções de Remo e Independente, nesta quinta, dia 1º, às 4 da tarde! E antes da bola rolar por lá, por aqui tem um bom bate-papo! É claro, é o nosso meio de campo! Você é convidado, estamos esperando! Apoio Cultural, Extra Farma, pra você viver melhor! Prefeitura de Belém, rumo aos 400 anos, vem com a gente fazer a Belém que a gente quer! Realização, cultura, rede de comunicação. Governo do Pará, trabalho em todo canto, pra toda nossa gente!